Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro. O primeiro Horada Boia de 2021 está no ar. A gente começa fazendo um resgate dos principais acontecimentos do início deste ano. Na verdade, desde o final do ano passado, as negociações fábrica por fábrica seguem firme para garantir reajuste salarial e os direitos da convenção coletiva para todos os metalúrgicos de Osasca e região. Isso porque, você deve lembrar, não foram todos os grupos patronais que fecharam acordo no ano passado. Mas as negociações feitas diretas com as empresas já renderam acordos para os companheiros que trabalham na Luminae, na Dimensão, na Arbami, na Hidrometer, na Metalfoto e no grupo JL. Na Hidrometer, o reajuste negociado foi de 7%. Isso mesmo. E na Dimensão, que já estava há 3 anos sem conceder reajuste, foi fechado um acordo de 12,77%, correspondente a esses 3 anos. E a luta por PLR também segue firme e já garantiu acordo para diversos trabalhadores, como aqueles que trabalham na Bixer, Orgus, Rematec, Kit Frame, Metal Técnica, Multivisão e Onix. Olha só que beleza. E você também pode e deve lutar pela sua PLR. Junte-se ao sindicato e fortaleça a mobilização dentro da fábrica. E agora uma notícia nada boa. Na primeira semana de janeiro, o sindicato foi surpreendido com a notícia de um acidente fatal na Erich. Ocorrido no dia 23 de dezembro, o acidente foi responsável pela morte do companheiro Raimundo, de 64 anos. O acidente também provocou ferimentos graves no companheiro William, de 54 anos. Há poucos dias, ele não precisou passar por uma cirurgia. Hoje o estado de saúde dele é estável. O sindicato já solicitou fiscalização com urgência para a gerência regional do trabalho em Osasco e está acompanhando o caso. A gente finaliza a hora da boia de hoje destacando a atuação das centrais sindicais para garantir oxigênio em Manaus e vacina. Para isso, oferecem apoio para o envio de oxigênio da Venezuela para Manaus. E junto à federação sindical chinesa, tem buscado garantir urgência do envio da China para o Brasil dos insumos para a produção das vacinas contra a Covid-19. E o Hora da Boia termina por aqui. Estas e outras notícias que você encontra no Visão Trabalhista desta semana e no site do Sindicato. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Fique bem e até amanhã!